Meu nome é Monique, eu estudei na São Judas Campus Unimonte Direito, me formei em 2017 e também trabalhei um tempo na São Judas, no NPJ, entre 2018 e 2019. Em 2013, eu descobri uma doença chamada miastenia grave. Era uma questão neuromuscular, basicamente acaba impedindo alguns movimentos, inclusive respiratório. Para a minha surpresa, ela me impedia de fazer coisas básicas do dia a dia. Sem o auxílio, sem a compreensão, sem a humanidade da São Judas, eu certamente não conseguiria, não naquele momento, ou seria mais difícil, seria mais doloroso. Todos os dias realmente foram muito difíceis. E ter esse apoio final foi muito significativo. Eu levo com honra esse diploma, porque eu sei que a filosofia é verdadeira. Os professores, eles se tornaram verdadeiros amigos. Eu tenho contato, inclusive, com eles até hoje. E eles nunca me avaliaram de forma mais leve, por isso. Pelo contrário, eles me avaliavam com o mesmo rigor dos outros alunos e eu queria realmente isso. Eu comecei no meu TCC, eu estava na UTI. E essa filosofia de vida eu levo até hoje. Eu penso, se eu não morri, então eu tenho que continuar. Eu sempre pensava no copo no meio cheio, nunca no meio vazio. Parece demagogia, mas não é, porque realmente era o que eu fazia para poder, inclusive, sobreviver internamente. Trabalhar na São Judas também fez com que eu me encontrasse pela segunda vez. Eu vejo um futuro dessa forma. Exercer uma função dentro da minha área de atuação, da minha carreira. E aí ter uma satisfação pessoal e profissional. Essa é a minha São Judas e essa é a minha história.